Em Romanos 11, 26, o apóstolo Paulo diz que todo Israel será salvo. Essas palavras têm sido fonte de debates soteriológicos intermináveis. No entanto, o texto utilizado pelo apóstolo está baseado no capítulo 29 de Deuteronômio, o nosso capítulo de hoje. Neste capítulo, encontramos um convite a nos juntarmos a todo Israel. Para participarmos da salvação. O livro de Deuteronômio é um compilado de discursos de Moisés às portas da terra prometida. O capítulo, que estamos estudando agora, inicia o quarto e último destes discursos. Assim como na entrega da lei, Moisés lembra ao povo os poderosos feitos de Deus em seu favor. Em seguida, Moisés começa a detalhar o pacto de Deus com os filhos de Israel, com base na relação histórica que o Criador estabeleceu com o seu povo durante os 40 anos no deserto. Após a recapitulação histórica, Moisés conclama todos a estar hoje perante o Senhor. Deus se achega ao seu povo e nós nos achegamos a ele quando aceitamos participar do pacto. As palavras de Moisés conjuram o povo a fazer seus votos de obediência. Nenhuma relação de aliança pode ser formada se é um compromisso de ambas as partes. A recapitulação histórica dos feitos de Javé é uma prova do cumprimento de sua parte. O povo, porém, deveria se comprometer com as suas obrigações. Moisés chama a todo Israel, ou seja, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais. Ele chama a todos, todos os homens de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres, diz ele, o estrangeiro que está no meio do vosso raial. Desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Versículos 10 e 11. Desta forma, Moisés está dizendo que todo Israel é composto por todas as classes de pessoas, quer da nação ou estrangeiros. Por fim, não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Versos 14 e 15. Ou seja, amigos, o convite de Deus é universal. Em seu último discurso, antes de despachar o povo à conquista da terra prometida, Moisés lembrou-os mais uma vez do pacto de salvação que Deus estabelecera com eles. O pacto salvífico de Deus, que também é chamado de plano de redenção, alcança a todos os que querem entrar em aliança com ele. Não importa a classe social, etnia, idade ou qualquer outra barreira estabelecida pelos seres humanos. Deus se empenha em salvar a todos os que o aceitam, estes que fazem parte de todo o Israel espiritual, pois todo o Israel espiritual será salvo. Aqueles que confiam e andam em retidão, em fidelidade ao nosso Deus. Que você e eu estejamos lá. Ótimo dia para todos nós. Amém.